Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de matemática que chega aqui ao nosso canal Questão com a Banca Sebrasp envolvendo Casa dos Pombos Então você vai, aperta a pause, vai ler a questão com cuidado, com atenção, responder e depois voltar pra cá Então vamos lá, matemática, Casa dos Pombos, isso tá certo, professor Dentro da Sebrasp, muitos conteúdos que estão presentes lá no raciocínio lógico Eles são trazidos, são resgatados para a matemática Então se você vai fazer concurso da Sebrasp, tem lá matemática, fique atento a isso É uma mistura de matemática com RLN Como é o caso aqui, na questão que envolve Casa dos Pombos Vamos lá, assinale a opção que apresenta a quantidade mínima de pessoas em um grupo Para que nele haja, ao menos, pelo menos, duas pessoas nascidas no mesmo dia da semana Professor, o que é que eu faço, por onde é que eu começo? A gente vai trazer aqui a nossa fórmula da Casa dos Pombos Lembrando que eu quero pelo menos duas pessoas nascidas no mesmo dia da semana Então, eu tenho o P2, que é equivalente a pelo menos dois Então, vou utilizar a seguinte fórmula P2 é igual a tipos Vezes N-1 Mais 1 P2, o que é que é o P2? Eu vou repetir aqui, né? Pelo menos duas pessoas que tenham nascido no mesmo dia da semana Tipos, vamos lá Quantos dias eu tenho em uma semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo Eu tenho sete dias Então, os tipos são iguais a sete Sete vezes n Pelo menos o quê? Pelo menos duas pessoas, né? Dois Menos 1 Mais 1 Vamos lá, continuar a resolver isso aqui Agora, bem mais tranquilo Sete vezes 2 menos 1 É igual a 1 Mais 1 P2 É igual a sete vezes 1, que é sete Sete mais 1 É igual a 8 Então, o nosso gabarito está na tela Letra C Então, espero que você tenha entendido Ficou na dúvida Tem outras questões Aqui no nosso canal De Casa dos Pombos De Teorema do Azarado Que você vai conseguir Resolver Você vai conseguir revisar Essa fórmula Em situações diferentes Para você se adaptar Memorizar Internalizar Esse passo a passo E não se assustar mais Com esse tipo de questão Então, até o próximo vídeo Valeu